Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Devido às cheias dos rios no Acre, as Forças Armadas já socorreram cerca de 2.200 pessoas em oito cidades. Em apoio à defesa civil do Estado, as tropas atuam em diversas frentes. Até o momento, já foram distribuídos cerca de 65 mil litros de água e 2 mil cestas básicas às populações afetadas. O Exército emprega 250 militares, além de aeronaves, embarcações, veículos e equipamentos de engenharia. O ministro da Defesa, José Múcio, esteve em Três Corações, Minas Gerais, para prestigiar a cerimônia de entrega de sabres aos novos alunos dos cursos de formação e graduação de sargentos do Exército. Na ocasião, 569 alunos receberam um tradicional símbolo. O ministro e o comandante do Exército fizeram a entrega aos melhores colocados por mérito intelectual. Em ação de combate ao crime organizado, já foram detidas 48 pessoas e apreendidos quase 350 quilos de drogas nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. As Forças Armadas atuam em parceria com agências federais. Até o momento, a Força Aérea Brasileira já revistou cerca de 160 mil pessoas e 20 mil veículos, incluindo 310 aeronaves. A iniciativa ocorre no contexto da Operação de Garantia da Lei da Ordem após decreto presidencial. Em ação conjunta, Marinha transporta pesquisadores para estudar e monitorar a saúde das populações ribeirinhas do Pantanal. Na ação que percorre o Rio Paraguai, são feitas coletas e exames com o objetivo de prever surtos e combater doenças. Durante a primeira fase, as equipes visitaram seis localidades em Mato Grosso do Sul e identificaram cerca de 1.800 espécimes de mosquitos. A expedição é uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e com os governos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Além do transporte, uma equipe de saúde da Marinha realizou cerca de 1.200 procedimentos médico-odontológicos. A segunda etapa está em percurso no estado de Mato Grosso. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe o site oficial e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe o site oficial e Legendas por Quintena Coelho